O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão que exigia funcionamento de creches no Rio de Janeiro durante férias escolares. Para o ministro, a ordem do Tribunal de Justiça do Rio para manutenção dos serviços nas creches comunitárias, municipais e conveniadas interfere indevidamente na política educacional construída pela administração pública. De acordo com o presidente do STJ, houve afronta à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que estabelece um cronograma de aulas e não exige o funcionamento ininterrupto desses estabelecimentos.